Quem tem razão? Quem tem razão? O Congresso pode garantir o teto de gastos? Líderes discutem a inclusão de gatilhos para evitar descumprimento do teto dessa limitação legal, a ampliação das despesas. E para discutir esse assunto relacionado às finanças públicas, contamos com a participação do Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo DEM de São Paulo, um dos fundadores do MBL, e Ricardo Barros, que é deputado federal pelo PP, líder do governo na Câmara. Deputado Ricardo Barros, boa tarde. Boa tarde. Deputado Kim Kataguiri, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Jovem Pan. Bom, nós tivemos a aprovação da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece pelo menos um parâmetro para o governo começar o ano lidando com o orçamento. Evita uma trava geral, uma dificuldade adicional para o começo de 2021, no que se refere à gestão das finanças. Agora, muita coisa ficou em aberto, e antes de ouvir o líder do governo, eu gostaria de saber do Kim Kataguiri, que você em outras ocasiões já questionou o cumprimento do teto de gastos, porque o governo vai ter de enquadrar as despesas em determinados parâmetros com muita dificuldade. A gente vê que a LDO, por exemplo, prevê a maior meta, uma meta para o próximo ano, que é o maior rombo dos últimos oito anos. E a gente vê em uma sequência de rombos, o PIB, o rombo deste ano deve chegar a 11% do PIB, com a dívida pública batendo uns 93%. Eu queria saber qual a sua expectativa para 2021. Vamos lá. Primeiro que você já teve na Lei de Diretrizes Orçamentárias um dos maiores aumentos de despesas obrigatórias, principalmente com folha de pagamento das últimas leis orçamentárias que a gente já votou. No primeiro ano de governo Bolsonaro, você teve corte de despesas, salvo engano um corte mais ou menos em 2, 3 bilhões de reais. E neste ano, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o governo está prevendo o aumento com despesas obrigatórias de 30 bilhões de reais. Para além disso, inicialmente o governo havia mandado uma mensagem prevendo um déficit primário de 150 bilhões de reais, e aí passou esse déficit para 250 bilhões de reais, sem dar muita justificativa sobre esse aumento de 100 bilhões. Mais do que isso, um levantamento da assessoria do Senado mostrou que o governo, para pagar todas as suas despesas do dia a dia, dentro daquelas despesas discricionárias, que o governo pode escolher o que fazer com o dinheiro, ele precisaria de 90 bilhões de reais. Mas a expectativa é que o governo tenha apenas 75. E a gente está falando de uma expectativa muito otimista do governo, completamente fora da realidade, que é a de crescimento de PIB de 3,3% no ano que vem, que não vai acontecer com juros, combinado ainda com juros de 2,2%. A gente sabe que nesse ano o juros já foi mantido abaixo do seu real valor artificialmente, na marretada, e que no ano que vem ele vai ter de aumentar necessariamente, porque a rolagem do tempo da dívida já é menor do que um ano. Se o governo mantiver os juros nesse nível, basicamente ninguém mais vai querer emprestar dinheiro, então o governo vai se ver pressionado, o Banco Central vai se ver pressionado a aumentar essa taxa de juros e o crescimento vai ser menor pelo aumento do preço do crédito. Então, todos os números mostram que, pela falta de empenho do governo em cortar gastos no curto prazo e pelo aumento de gastos obrigatórios promovidos pelo próprio governo, sem falar que o teto é reajustado pela inflação. Esse ano a inflação foi baixíssima pelo baixo consumo. No ano que vem o governo vai ter pouquíssima margem para ter aumento de gastos nominal, dentro da margem da inflação. Então, considerando todos esses fatores e principalmente o fato de que não houve nenhuma apresentação de reforma ou de privatização que cortasse gasto ou gerasse receita no curto prazo, o governo não vai conseguir cumprir o teto no ano que vem. Deputado Ricardo Barros, como líder do governo, como é que o senhor vê esse questionamento? Qual vai ser a posição do governo, a estratégia para assegurar o cumprimento do teto dos gastos, dos gastos em 2021? O cumprimento do teto do gasto é um mantra do governo Bolsonaro. O presidente tem dito que não tem aumento de carga tributária, não tem fura-teto e também não tem prorrogação do orçamento de guerra e, consequentemente, do auxílio emergencial. Então, o que nós temos é um ano de orçamento muito apertado, vamos cumprir o rigor fiscal. Há seis anos o Brasil tem déficit fiscal primário, ou seja, arrecada menos do que o custo da máquina pública, fora investimentos e pagamento de juros, que tudo foi rolado para ampliar o endividamento. Nós já batemos 90% na relação de vida PIB e isso decorreu, obviamente, agora acentuadamente neste ano, que nós gastamos mais de 600 bilhões de reais para combater a crise de saúde da Covid e a crise econômica decorrente do isolamento social. Então, tudo isso, auxílio emergencial, suspensão e redução de folha de pagamento e todas as demais medidas tomadas criaram, de fato, uma pressão muito grande sobre o endividamento do Estado. Mas isso aconteceu com todos os países. Então, isso não nos diferencia no processo de rating, de avaliação de risco dos demais países. O que nós temos é bolsa a níveis muito satisfatórios, 110 mil, 120 mil pontos. Nós temos o dólar aí rondando os cinco reais, que o ideal seria 4,80, no equilíbrio entre agronegócio e contenção do processo inflacionário. O governo baixou as alíquotas de importação de vários produtos para poder diminuir a pressão de demanda que existe sobre os preços. Os preços subiram porque o dinheiro da saúde emergencial foi muito dinheiro e isso provocou uma procura muito grande por determinados produtos, especialmente materiais de construção, alimentos, mesmo automóveis populares. Hoje, você leva 90 dias para receber um carro novo. Então, há uma grande pressão de demanda que vai ser resolvida ao longo do próximo ano. Eu não vejo dificuldades para o cumprimento do teto de gastos. Agora, em 2021, vai estar mais apertado, em 2022, vai estar mais tranquilo, porque a inflação, nos últimos 12 meses, nos dará um espaço fiscal na ordem de 30 bilhões de reais. Mas nós vimos de um histórico. Quando eu propus lá, o Kim, a nova constituinte, é porque esta que está aí não é impagável. Nós já temos 35% da carga tributária e não damos conta de entregar os direitos que a Constituição garante aos cidadãos. Um Estado caro, consome 14% do nosso PIB, a máquina pública, no Japão, 5%, na Unicomunidade Europeia, 9%. É o custo gasto com ativos inativos. Então, nós realmente temos que enfrentar. Já enfrentamos a reforma da Previdência, maior gasto. Depois, temos que enfrentar os gastos com o servidor ativo. Congelamos, até o final de 2021, ou os aumentos, não tem aumento, do servidor público até o final de 2021. Foi a primeira votação que eu enfrentei aqui como líder do governo, o Beto 17. E vamos continuar enfrentando os grandes gastos do Brasil. Pagamento de juros, cada 1% na taxa Selic custa 70 bilhões por ano na rolagem da dívida. Então, quando a gente tinha 7% de Selic, agora nós temos 2, estamos economizando quase 350, 400 bilhões por ano na rolagem da dívida. Eu concordo com quem tem pressão da inflação, tem pressão para o aumento de juros, mas o crescimento econômico vai ser amplo porque nós estamos sucedendo uma recessão. E, naturalmente, haverá uma retomada importante da economia neste ano. Agora, Kim, eu queria que você respondesse ao que o deputado Ricardo Barros colocou. Depois eu tenho uma questão a ele, em relação, por exemplo, a gatilhos. A gente não viu a aprovação da PEC emergencial, daqueles gatilhos que dão mais margem de manobra para o governo, diante da necessidade de cortar. O Kim ressaltava a questão das despesas obrigatórias. E as discricionárias também têm um percentual que dá muito pouca margem de manobra para o governo. Kim, por favor. Eu acho que a margem de manobra em relação a gastos discricionários não é nem pouca, não é nem pequena, é negativa. Como eu disse, o governo precisaria de R$ 90 bilhões para pagar o custo da máquina pública de gastos discricionários, mas que, na prática, são obrigatórios. A gente está falando de aluguel, a gente está falando de manutenção de equipamentos, de insumos médicos e etc. E esses gastos seriam, como eu já disse, de R$ 90 bilhões e o governo só vai ter R$ 75. Então, já está faltando dinheiro. Eu discordo do deputado Ricardo Barros quando ele coloca que o grande custo do orçamento brasileiro é devido à Constituição de 1988. Tirando as cláusulas pétreas, tudo a gente pode modificar. Eu não vejo o custo da máquina pública brasileira sendo responsabilidade, sendo culpa da Constituição de 88. É, segundo, aliás, relatório do Banco Mundial, é culpa dos altos salários concentrados em poucos funcionários públicos em regra em Brasília. E, infelizmente, o governo, apesar de ter tomado essa boa medida, que eu votei favorável de congelamento de salário até 2021, logo antes, a sanção dessa medida foi postergada. Ela foi sancionada no último dia, ou o veto dela foi sancionado no último dia, salvo engano, pelo presidente, porque o governo mandou para o Congresso Nacional um projeto de aumento de salário de funcionários públicos do Distrito Federal. Justamente os funcionários que têm os maiores salários. Então, infelizmente, justo antes de congelar esses salários, que já não bastaria, não basta congelamento, precisa ter corte ou algum tipo de contribuição. Não dá mais para o trabalhador da iniciativa privada, que recebe quatro vezes, cinco vezes menos do que o servidor público, principalmente o servidor público federal, que é onde está o grosso dos gastos, pagar, continuar pagando essa conta, principalmente em momentos de crise. Para além disso, foi colocada aí pelo líder do governo essa questão do rating, o Brasil continua no rating que é popularmente conhecido como junk, o lixo, aqueles países em que você não tem confiança para fazer investimentos. Justamente por essa falta de empenho em cortar gastos no curto prazo e em gerar estoque de receita para a gente conseguir pagar o endividamento. O governo poderia, sem aprovação do Congresso Nacional, privatizar dezenas e dezenas de empresas estatais, inclusive que foram promessa do presidente Bolsonaro quando ele era candidato. A EBC, a Valec, não foi promessa, mas poderia ser privatizado em Infraero, várias outras empresas sem a necessidade de aprovação do Congresso Nacional. E mesmo aquelas que têm necessidade do Congresso, o governo sequer mandou para o Congresso avaliar. Petrobras, Banco do Brasil, Caixa, Correios, que poderia ter sido mandado a privatização para o Congresso para gerar Caixa no curto prazo, diminuir o endividamento e a gente aliviar a carga tributária em cima do trabalhador, não foram enviadas pelo governo, infelizmente, e a reforma administrativa enviada pelo governo também não mexe com a estrutura de juízes, de promotores, de deputados federais. A desculpa que o governo deu é que não poderia, na PEC, mexer nos outros poderes, mas é uma desculpa falsa, porque o próprio novo regime fiscal, o teto de gastos, proposto numa PEC do governo Temer, mexeu com o teto de outros poderes, com o orçamento de outros poderes, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública. Então, a PEC da reforma administrativa poderia, sim, mexer com os servidores da ativa e de outros poderes, mas o governo escolheu, na minha avaliação, por falta de coragem de enfrentar essas corporações públicas, que tem um lobby pesado em Brasília, faz a impressão grande, aliás, o próprio presidente Jair Bolsonaro pediu voto no destaque da reforma da Previdência para tirar policiais federais, devido a um lobby de uma corporação pública que estava lá e que faz parte da base ali, sempre fez, do presidente Bolsonaro quando ele se elegeu a deputado federal, que são as polícias. Então, eu vejo uma falta de esforço do governo ou vontade do governo de cortar gastos no curto prazo. Recentemente, Bolsonaro nasceu a GESP discursando, não vamos sucotear, não vamos privatizar nada, por aí vai. Então, falta de intenção e, por outro lado, falta de empenho em focar nessas reformas estruturantes que poderiam ser mexidas na Constituição sem a necessidade de uma constituinte, só por emenda constitucional, da gente exercer o nosso poder de constituinte derivado, como, por exemplo, a PEC da Regra de Ouro, que foi proposta pelo Pedro Paulo no ano passado, a gente aprovou na CCJ, mas o governo não quis dar andamento, preferiu usar um senador para começar a tramitação no Senado, que regularmente começaria na Câmara, no final não andou no Senado e o governo escolheu até não apresentar relatório para esses gatilhos nesse ano. Os gastos estão maiores, o governo não tem dinheiro para cumprir o teto de gastos e não apresenta cortes para cumprir o teto de gastos e, do jeito que as coisas vão, o juro vai ter que, sim, aumentar. Infelizmente, eu concordo com o deputado Ricardo Barros, que é bom a gente ter juros baixos para facilitar o crédito, para a gente pagar menos dívida pública, mas chega num momento que, simplesmente, as pessoas não emprestam mais para o governo. A rolagem da dívida já é menos de um ano. A gente já está pagando, vendendo almoço para pagar janta e não é gasto com investimento, é gasto com despesa obrigatória Atacou no primeiro ano cortando 2 bi, mas, nesse ano, na LDO aprovou mais 30 bi de aumento de despesa obrigatória que não precisava ter aprovado. Deputado Ricardo Barros, eu quero seu comentário a respeito de toda a avaliação feita pelo Kim Kataguiri, mas eu queria aquela questão em relação aos gatilhos, em relação ao atraso da votação da PEC emergencial, toda a dificuldade que se tem para a formação da comissão mista que poderia discutir o orçamento, o atraso da pauta que nós já tivemos e isso cria uma expectativa bastante negativa no mercado financeiro que ele está num embalo muito positivo por causa do cenário internacional. O Brasil está no radar dos investidores porque diminuiu a aversão ao risco no exterior. Agora, eu queria saber em relação à reorganização da casa aqui internamente, haverá um esforço maior? A gente pode contar com o esforço do governo no sentido de tentar aprovar essas medidas que façam diferença, de fato, em relação à gestão das finanças? Bem, o governo tem demonstrado a sua coragem em enfrentar temas espinhosos, em botar matérias difíceis, e nós temos feito isso aqui, e também o governo muito bondoso. Agora mesmo, votamos o PED-101, que são 216 bilhões de reais de, vamos dizer, de respiro econômico para os estados do Brasil. Os inadimplentes, que é Rio Grande do Sul, Goiás, Minas Gerais, são em Rio de Janeiro, que vão receber a maior parte, vão deixar de pagar a dívida pública deles por anos, por nove anos, são só para o Rio, 66 bilhões de reais de respiro, além de tudo que já foi feito anteriormente. Então, o governo está disposto a ajudar os estados, a permitir que eles possam manter-se economicamente ativos. Agora, cada um tem que fazer o seu esforço. A gente estava tentando aqui, e é justo que se faça, a PEC emergencial traria gatilhos que fossem impositivos para todos os estados e municípios. Ou seja, nós fazemos uma votação em Brasília impondo limites a estados e municípios. O que é contra o princípio federativo, na verdade? Cada um tem autonomia, tem lei orgânica própria, tem constituição própria, os estados, eles é que têm que cuidar de botar as suas contas em dia. Mas a gente entende a dificuldade que cada governador ou prefeito tem de ir à sua Câmara Municipal, aumentar a defesa de previdência, congelar salários, tirar benefícios. Então, havia uma disposição do Congresso Nacional em botar esses gatilhos impositivamente para todos. Nesse sentido, eu defendo que se faça a aprovação dos gatilhos aqui por Brasília. Mas isso não é um consenso. E muitas vezes, como foi na reforma da Previdência, o governador que vai ser beneficiado pela reforma fica discursando contra, para fazer, jogando para a sua plateia, discursando contra e torcendo para aprovar porque ele vai ser beneficiado. Essa coisa do faz de conta, nós temos que cada um assumir sua responsabilidade. O Congresso Nacional é um Congresso reformista. O nosso conjunto de parlamentares hoje entende a necessidade das reformas. E tivemos um ano especial esse ano, por causa da Covid, totalmente desarticulado orçamentariamente, mas medidas necessárias foram tomadas e o Brasil deu um conforto à sua população para superar este momento de crise. Hoje, 20 bilhões de reais, editada a medida provisória do presidente Bolsonaro para a compra de vacinas para todos os brasileiros, 20 bilhões de reais, são 5 bilhões de dólares que são os vacinas, são 4 bilhões de dólares que são 400 milhões de dólares de vacina para os 200 milhões de brasileiros, 2 dólares para cada um. Tem dinheiro para comprar vacina para todos. Tem gente que não pode vacinar, tem gente que não quer vacinar, mas o presidente Bolsonaro pôs o dinheiro para comprar vacina para todos. Basta que alguém peça a registra da visa, ninguém pediu ainda, e consiga a autorização para vender vacinas no Brasil e iniciar o Plano Nacional de Humanização que já está apresentado, foi apresentado no Palácio do Planalto para toda a população brasileira. Então, nós temos desafios importantes, os gatilhos são importantes. Não foi possível por falta de acordo político que eles fossem votados nesse momento, mas o governo tem feito, sim, a sua parte no sentido do rigor fiscal. Nós temos cuidado da saúde das contas públicas e, como eu falei, o presidente Bolsonaro está firme no seu propósito. Não tem aumento de carga tributária, não tem prorrogação do orçamento de guerra e também não tem fura-teto. Nós vamos vencer as dificuldades impostas por esta questão. Agora, quando o Roberto Campos criticou duramente e por anos seguidos, inclusive antes da Constituição Nova ficar pronta, Roberto Campos já fazia artigos falando que a Constituição transformaria o país em um país ingovernável. Lá, ele falava exatamente do quê? Do hexágono de ferro, que é estabilidade do servidor público, irredutibilidade dos salários, autonomia administrativa financeira de outros poderes, da questão da isonomia. Então, isso tudo tem a ver com o servidor público. Engraçado. lá em 1995, o Roberto Campos já escrevia dizendo que estas questões nos fariam refém das corporações e isso inviabilizaria o nosso país. Agora, deputado, a gente vê uma... Só um pouquinho. Então, este ano, o governo está pedindo 247 bilhões de déficit no orçamento. Vem crescendo há seis anos seguidamente. Então, não é um problema de agora, não é um problema desse governo, mas nós queremos enfrentá-lo e resolver. Também não resolveremos esse governo. Talvez a gente aponte na reforma administrativa, que é para os futuros servidores, porque a melhor reforma é a reforma que é aprovada. Então, se nós queremos aprovar uma reforma, nós não podemos confrontar toda a corporação de servidores, inclusive, especialmente, o Judiciário e o Ministério Público, que são os mais privilegiados e que impedem a tramitação da matéria, se quiserem, numa canetada. Então, nós estamos fazendo o que é impossível fazer para o Brasil ficar melhor. Quando são apresentadas propostas que mexem exatamente nesse ponto, que a gente vê uma certa timidez preventiva por parte do governo, que não permite que haja avanços maiores. claro que tem que aprovar a reforma possível, mas se já começa com um projeto tímido demais, por exemplo, que posterga os resultados que poderiam ser obtidos, como no caso da reforma administrativa, a gente vê que a PEC emergencial também não mexe muito nessa questão dos gatilhos, a gente não tem um relatório ainda formal da PEC emergencial, mas o que saiu até agora trouxe mais insegurança do que certeza quanto a esse compromisso com a viabilidade de mecanismos que possam permitir redução de despesas. Então, não seria melhor ter uma coisa mais ampla, para ter gordura para queimar depois do que já ir com uma timidez? A PEC do Pacto Federativo foi posta pelo governo e os gatilhos estão todos lá, está no Senado para tramitar. A reforma administrativa está na Câmara para tramitar, nem começou a tramitar. O teto de gasto do servidor público, que é um projeto de lei que eu relatei há muitos anos atrás, recentemente o deputado Rubens Bueno relatou, está há um ano na gaveta pronto para votar, é só pôr na pauta. Não precisa de reforma para limitar gasto do servidor público, cortar os inúmeros pendurucários que estão aí com oleirites de 150 mil, 120 mil, não cortar o portal da transparência. Não é surpresa, não é escondido. Estão lá, mas precisam ser escondidos com aprovação de matérias do Congresso, matérias que estão tramitando há anos aqui e que não foram enfrentadas. Então, a melhor reforma é a reforma possível. A reforma da Previdência que foi votada não é a reforma que o ministro Guedes queria, mas esta reforma possível mostrou que ao longo do tempo o Brasil terá contas mais saudáveis. Se aprovarmos a reforma administrativa para que os próximos servidores tenham compromisso com eficiência, meritocracia, Estado mais leve, mais qualidade de serviço para o servidor, daqui a 30 anos nós teremos um Estado que vai custar 6, 7% do PIB em vez desse Estado que custa 14% do PIB para ser mantido. Kim Kataguiri? Olha, eu mais uma vez discordo do deputado Ricardo Barros. Primeiro, eu concordo, aliás, com um ponto. Na reforma da Previdência, de fato, foi uma grande hipocrisia você ter governadores de esquerda de todo o país vindo aqui fazer lobby, bater na porta de deputado e senador para aprovar a reforma. Não só aprovar a reforma, como incluir estados e municípios na reforma. Aí depois eles votavam para suas bases da entrevista coletiva falando que quem votava a reforma era porque queria que o velho morresse. É realmente uma demagogia, um populismo gigantesco por parte desses governadores. Mas, infelizmente, eu vejo também o Bolsonaro tentando manter um discurso fiscalista, mas, na prática, ele não tem tanto compromisso. Não é um reformista por si só, nunca foi. e não vejo o governo colocando empenho de fato para a gente pautar a reforma. Sequer teve entrega ainda, deputado Ricardo Barros, da reforma tributária que o ministro Paulo Guedes tinha prometido ali em outubro de 2019 que ia entregar na semana que vem. A gente está aqui dia 17 de dezembro de 2020. Até agora não foi entregue. O que foi entregue foi só uma simplificação que já estava prevista na PEC que tramitava aqui dentro da Câmara dos Deputados. Ministro Paulo Guedes apesar de você reforçar várias vezes deputado Ricardo Barros e do próprio Presidente da República também reforçar várias vezes que o governo não pretende aumentar os gastos, não pretende aumentar impostos. O ministro Paulo Guedes só fala de imposto, fala de CPMF, fala de taxação de PICS, fala de taxação de livro e a gente não vê de fato cadê a apresentação dessa reforma de simplificação que é a que deveria ser debatida e já deveria ter sido aprovada pelo Congresso Nacional, poderia ter sido aprovada no início do ano se a gente não tivesse toda essa essa lentidão e na minha avaliação falta de empenho. Outra questão colocada pelo deputado Ricardo Barros é essa questão da estabilidade. Eu concordo que a gente precisa combater ineficiência no serviço público e também muitas vezes falta, servidor que sequer vai trabalhar, que não é regra, é exceção, os servidores que trabalham mal ou que não vão trabalhar, mas precisam ser combatidos. Agora, o governo mandou uma reforma administrativa criando nove carreiras diferentes, se eu não me engano, acho que só duas delas com estabilidade, mas o grande problema não é a estabilidade em si, é o fato do governo não ter regulamentado, e não esse governo, mas os governos ao longo dos anos, a avaliação periódica de desempenho, para você poder demitir o servidor que trabalha mal ou que não vai trabalhar. Em vez do governo mandar um projeto de lei complementar que é muito mais simples, tem uma maioria muito mais tranquila para ser aprovada do que uma PEC, preferiu criar nove carreiras diferentes e aí interditar completamente o debate de uma reforma administrativa que só vai servir para servidores futuros. A gente está aqui debatendo o cumprimento de teto, a reforma administrativa do governo não tem absolutamente nada a ver com o cumprimento de teto para os próximos cinco ou dez anos, só sobre os novos concursos públicos que serão realizados futuramente e sequer há previsão nessa reforma administrativa de reestruturação de carreiras para que os salários do setor público sejam mais compatíveis com os salários da iniciativa privada. E eu concordo com o deputado Ricardo Barros quando ele disse que duas corporações das mais poderosas que atuam no Congresso Nacional são o Ministério Público e o Judiciário. Agora, o presidente da República precisa ter coragem também para enfrentar essas corporações no discurso e na prática mandando reforma que corte penduricalho e lutando na articulação do Congresso Nacional para cortar super salários dentro da reforma administrativa. Eu pessoalmente apresentei uma emenda para incluir todos os poderes, emenda antiprivilégio para incluir todos os poderes, para acabar com férias de 60 dias, venda de férias de Ministério Público, de juiz sacando o deputado Ricardo Barros citou contra-cheque de 150 mil. Eu vi no TJ de Minas Gerais contra-cheque de 1 milhão e 500 mil reais num mês juntando venda de férias com venda de licença-prêmio. Então, é realmente um abuso que no meio de uma pandemia de crise o cidadão pague essa conta. E eu não vejo toda essa pressão inflacionária que foi colocada pelo deputado Ricardo Barros inicialmente, que o auxílio emergencial você vê que você nunca viu tanta gente aí com carro novo, demora 90 dias para comprar carro novo. Eu duvido muito que a maior parte dos brasileiros estejam usando auxílio emergencial para comprar carro, e ainda que estejam comprando, não é carro novo que o mercado mais aquecido nos últimos meses tem sido de seminovos, inclusive por parte de locadoras que tem um mercado secundário e etc. Mas o meu ponto é o seguinte, hoje você tem várias empresas estatais que o governo poderia ter privatizado, várias reformas que o governo poderia ter apresentado, não apresentou ao Congresso Nacional, não privatizou as empresas que poderia ter privatizado sem o Congresso Nacional e não enviou as privatizações das empresas que precisam do Congresso Nacional para privatizar, mas que o Congresso não pode privatizar sozinho, precisa ter uma ordem do Executivo. Nesses pontos de falta de receita no curto prazo e falta de corte de despesa na carne, na máquina pública, no salário de ministro de Estado, você teve ano passado o ministro do governo Bolsonaro ganhando 400 mil de jeton, precisa começar com um exemplo, a gente não pode só falar do Ministério Público do Judiciário e de nós mesmos deputados, e esquecer também do próprio exemplo. Então acho que precisaria começar daí de um corte do topo, da pirâmide do funcionalismo público daqui de Brasília, Servidores Públicos Federais e nisso eu incluo agentes políticos, não só servidores, nós deputados, ministros de Estado, infelizmente o Brasil foi um dos únicos países em que o Parlamento, tanto o Congresso Nacional não aprovou redução de salário para os deputados, como o Presidente da República também não reduziu o próprio salário. Você teve essa aprovação na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na Câmara Municipal da cidade de São Paulo e na maior parte dos países desenvolvidos no mundo e infelizmente a gente não teve a mesma atitude aqui, nem por parte do governo, nem por parte do Congresso. Perfeito, agora o deputado Ricardo Barros, um minuto para encerrarmos. Olha, infelizmente, o governo não faz a pauta da Câmara, né? O deputado Kim Cadagini sabe exatamente do que eu estou falando. As matérias estão aqui há muitos anos, precisam ser colocadas em pauta. Eu fui relator da Lei de Abuso de Autoridade, aprovamos a Lei de Abuso de Autoridade, podíamos aprovar muitas outras leis no sentido de equilibrar os poderes, legislativo, executivo e ministério. eu sou, nesta questão, eu sou um parlamento ativo e eu espero que o Congresso todo seja ativo. Precisa de liderança. Acho que a partir de fevereiro, com o novo presidente da Câmara, o novo presidente do Senado, quem sabe vamos ter um parlamento mais ousado, mais arrojado e mais capaz de enfrentar os desafios que há tantos e tantos anos nós estamos aí discutindo e não tivemos a capacidade de votar até agora. Perfeito, e fechamos por aqui o nosso debate Quem tem razão? O Congresso pode garantir o teto de gastos? Nós contamos com a participação do deputado Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, e de Kim Kataguiri, que é deputado federal pelo DEI. Deputado Ricardo Barros, muito obrigada. Obrigado a vocês. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigada também pela sua participação. Muito obrigado, deputado Ricardo, Denise e nossos ouvintes. Obrigado. 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 Obrigado.